Bom dia! E agora começa mais um vídeo em Vila Lagostura e o nosso parceiro do canal, Arpini, olha só esse blackout maravilhoso que eles nos mandaram para a gente usar e olha só a privacidade que dá aqui dentro. É uma maravilha e além da temperatura, que diminuiu um monte a temperatura, espero que lá no calor também faça o inverso. Aqui no frio foi um sucesso. E agora eu vou usar minha sacolita. Quem gosta de futebol aí, os argentinos fazem sacola aí. E agora eu vou lá no mercado comprar as coisinhas que vem promoção ali. Um monte de doce, iogurte, chips, tudo tem ali. Então eu estava vendo, é um mercado todo e eu vou lá agora. E vamos junto? Vem, cola em mim. Beijo do gordo! E agora eu liguei o gerador. Que a Adriana quer usar o secador de cabelo, então daí tem que ligar o gerador para poder fazer as coisas. Só que eu tenho que ligar, além de ligar o gerador, eu tenho que ligar uma chavezinha seletora, que é a troca de energia, para poder ter energia lá em cima. Vou abrir aqui para vocês verem aonde é. Aqui dentro, não sei se vai estar escuro, essa chave aqui, deixa eu botar aqui. Essa chavezinha aqui, essa aqui tem que virar ela, dois gerador. Agora ele vai ativar aqui, ele deu aqui já e ele já está dando 220. Então ele já subiu a régua aqui, agora ela já vai poder usar o gerador. E o gerador, ela vai poder usar o secador, né? E eu vou lá no mercado enquanto isso. E eu vou lá no mercado. Sobre uma pergunta, eu posso levar o caminho lá no posto, onde está a minha rota-mata, me trazer o caminho de volta? Vamos para juntar? É tudo. Eu estou no posto, eu já trago o carrinho, eu pedi para eles, porque eu estou bem carregadinho aqui, para eu levar lá no motorhome o carrinho, que está aqui perto, e eu já vou trazer aqui para eles. Agora vai ser a aventura, atravessar a rua, depois de compras. Vamos embora, vou botar a câmera aqui no carrinho, porque controlar o carrinho e a câmera aqui, você já pensou fazer compra com visual desse aqui, cara? Eu nunca pensei na minha vida fazer isso. Lá vamos nós, lá está o carrinho. A Helena vai ficar de cara, que vai para o próximo carrinho do mercado. Opa, deu merda, deu PT. Deu PT na câmera. Perca total. Mas como nós não desistimos nunca, parar o trânsito, e agora estamos aqui, botando o carrinho aqui, vamos ver o que a Adriana está fazendo lá. Uh, o carrinho vai do lado, a aventura de carrinho, de compras. E aí, olha só, olha só, é muita coisa. E aí, olha só. Acabamos de fazer a troca do S2 aqui nesse quiosco, sabe quando tu tem que usar aquela carinha assim bem charmosa, troca-me por favor, me ajude-me, fui obrigado a usar essa carinha hoje, essa carinha fofinha aqui para poder a moça se sensibilizar com a gente. Sabe uma dica que a gente não sabia, o importante é colocar lá no aplicativo de pouquinho em pouquinho, não colocar uma grande quantidade, então coloca de pouquinho em pouquinho, sempre sempre vão ter dinheiro para te pagar, isso é uma dica importante, outra dica importante é que a gente está se sentindo bem seguro, tanto lá em Bairiloche como aqui em Vila Angostura de andar com o celular na mão, deixamos o carro estacionado na rua, está bem seguro. Está bem seguro, então agora vamos encontrar o nosso motorhome, tu sabe onde está o nosso motorhome? Não sei. Olha aí, ó. E foi aqui que nós deixamos nosso motorhome na rua, nos sentimos seguros em deixar e agora a gente está indo a para a região dos Sete Lagos, vamos pegar o motorhome e vamos, acho que a gente vai dormir por lá, vamos ver, estamos ansiosos, pena que não tem sol, mas pelo menos não está chovendo, bora? Música Música Todo mundo fala dessa região dos Sete Lagos, mas por enquanto estou gostando do que eu vi, gostei mais do circuito Chico do que da região dos Sete Lagos, também é muito linda, é um pedaço da Punta 40, também é muito linda, só que por enquanto eu gostei mais do circuito Chico. Lá é mais charmoso, né? Aquelas lanchonetes na parada, lá a gente está, depois de Vila Angostura, a gente está passando aqui, né? Música Música Chegamos no primeiro lago, Lago Espelho, quer dizer Lago Espelho, né? Nós estamos aqui, ó, pois tem todos esses outros. Hoje não está muito espelho porque está nublado, está meio escuro, mas mesmo assim é bem bonito. A gente está tentando bater uma foto. Conseguiu a pose certa? Acho que sim. Ai, que bonito. E o motorhome fica lá, ó, do outro lado da rua. Bem fácil de só atravessar a rua e vim aqui admirar a paisagem. Música É uma pena que está chovendo, estou aqui na Cascata Vulinanco. Eu acho que é assim que isso é, caminho dos Sete Lagos, vou mostrar aqui para vocês, ó. Música Ó, é muito linda. Nós paramos o motorhome aqui. Olha lá a queda d'água que tem lá atrás. É muito alta. E eu vou subir aqui na mureta. Olha só aqui, ó. Ela vai lá, passa aqui por baixo aqui, ó. Segue e segue aquele caminho lá. Olha lá em cima as montanhas lá, congeladas. Lá. E aqui está o nosso motorhome aqui parado no mirante. Pelo jeito tem um caminho que desce aqui para fazer a trilha, né? Aqui seria legal fazer um voo de drone. Só que com a chuva não adianta, né? Não vou botar o drone a risco de dar algum problema depois e não conseguir tirar as imagens que eu gosto tanto. Então, tem hora que não dá. Tem que respeitar a natureza e bora seguir viagem. Música Nesse mirante aqui, eu e o Adriano usamos uma estratégia diferente, né, Adriano? Olha aqui para isso daqui, né? Olha só aqui fora. Não dá para sair aqui, ó. Porque está água pura, ó. Lago escondido. Eu achei o lago escondido. Ele está aqui, ó. Estou em cima dele. Não, mas olha lá, ó. Que coisa linda. É uma pena que está chovendo aqui, ó. Olha só. É muito bonito. Não me aguentei, cara. Olha só. Aqui está cheio de água, como eu falei. Eu estava em cima ali, né? Nesse lugar aqui, ó. Mas olha só o lugar aqui, ó. Imagina isso aqui. Tu vinha aqui com um dia de sol. Aqui, olhar isso aqui, né? Ou levantar o drone aqui para ver como é que é. Cara, isso é magnífico, cara. Paramos aqui do lado de um guarda-parque. Estou bem no comecinho da região dos Sete Lagos para fazer o nosso almoço. Vamos baixar, aproveitar o tempo para baixar algumas coisas da GoPro. E aí hoje vai ter frango. E o que vai ser o menu de hoje, Adriano? Um frango, um arrozinho, uma salada. Uma comidinha bem levinha para hoje à noite, talvez, quem sabe, comer um churrasco por aí. Uma barra. Parrilha, né? Parrilha. E um agradecimento especial aos parceiros dessa viagem. Muito obrigada por estar conosco nessa viagem. E assim, nesse cenário lindo, com um almocinho gostoso, apesar da chuva, terminamos a região dos Sete Lagos com a boa vontade de Jean de descer em cada lago para mostrar para vocês esse espetáculo com chuva mesmo. Assim, outro dia, quem sabe, a gente vem com sol, né? Com sol para poder voar de drone, para pegar mais detalhes. Então assim, a gente ficou com aquele gostinho de quero mais. E na próxima viemos para cá com todo o prazer do mundo estar nesse lugar maravilhoso. E aqui uma dica, que antes de chegar ao primeiro lago, aqui você pode parar, não dá para pernoitar, mas dá para parar para fazer um almoço, para comer alguma coisa, né? Então, a gente fica por aqui, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Você que ficou até o final, tá ligado àquele filme do Zé Coméia, que tem aquele guarda-parque, né Adriana? O Zé Coméia é da nossa época mesmo, se você que é da nossa época vai lembrar. Vai lembrar. E aqui do lado, onde está saindo aquela fumacinha lá, é o guarda-parque. É o guarda-belo, né? É o guarda-belo. O guarda-belo, o Zé Coméia e o Catatau. É verdade. Então assim, o guarda-belo lá, ele cuida desse cenário aqui. Isso é para você que ficou até o final, então vai ter a cereja do bolo. Olha só. Olha aqui. Olha lá em cima aqueles montes congelados lá atrás, aquela névoa, o verde, a água e a Adriana aqui. Então vai esfriar. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto